Mano, meu Deus, essa faculdade é muito grande, velho. É muito grande essa faculdade aqui, galera. Tô com medo que alguém me veja, tá ligado? Acho que tem gente vindo aí. Mano, eu acho que a galera tá saindo agora, hein? É a última chance, né, velho? Se ela não estiver aí... Tem movimentação pra caramba. Olha lá, galera. Olha o tanto de movimento que tem na frente da faculdade, velho. Olha lá, olha lá. A gente sai. Um monte de gente, velho. Olha o tanto de moto que tem ali, velho. Também segunda-feira, né? É, velho, exatamente. Galera, o que que acontece, mano? Eu não sei se a gente deveria estar aqui ou não, mas estamos, tá? Estamos porque o meu coração está quase quebrado, entendeu, velho? Olha o tanto... Mano, o que que acontece? A gente tá na frente da faculdade da vizinha, tá ligado? O que que acontece? Ela sumiu. A vizinha sumiu, galera. Eu não sei onde é que ela tá, velho. Eu não sei se é alguma coisa que eu fiz ou... Eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada. O Felipe tende a falar que tá falando que não, que você falou alguma coisa. Eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada, entendeu, velho? É, mas é estranho esse sumiço dela aí, do nada. Estranho é, velho. Para pra pensar, Felipe. Ela já sumiu alguma outra vez? Não! Não, entendeu? Ela sempre diz onde é que tá, onde é que não tá, tá ligado, velho? E agora o que acontece? É, mas você faz cagado também, né, velho? Você sempre faz cagado. Não, velho. Não, não, não. Isso é mentira. Isso é mentira, tá ligado? Eu sei tratar dela muito bem. Eu nunca mais falei besteira aqui da outra vez que a gente brigou. Eu falei besteira, tá ligado? Só que dessa vez não, mano. Isso aqui tá estranho, mano. Isso aqui não tá normal, tá ligado? Não, o problema é que assim... Se ela não estiver aí, enfim... Eu acho que a outra lá tem razão, né? Porque é o seguinte, galera. Eu vou tá saindo pra aqui, ó. Trouxe até meu irmão e o Diogo pra ajudar nós, tá ligado? Porque assim, faltar a faculdade não vai faltar em plena segunda-feira. É, exatamente. É, exatamente. Galera, o que acontece? A faculdade eu tenho certeza que a vizinha não ia faltar, tá ligado? E hoje, galera, ó. É um dia que a faculdade tá cheia, mano. Cheia, 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 cheia. Por isso que eu pedi a ajuda dos meus amigos, tá ligado? Diogo. Bora, fi. Abre aí. A parada é a seguinte. Felipe, a gente vai se infiltrar na faculdade. É exatamente isso que você ouviu. Ah, vai dar certo. Vai dar certo sim, fi. Vai dar certo. Desliga aqui, ó. Desliga aqui, senão vai ficar ligado, cara. Desliga desse lado aí também. Vai, vamos nessa, vamos nessa. Galera, o que que acontece? O que acontece? A vizinha da vizinha, ou seja, a vizinha, a Lari, que vocês conhecem, o amor da minha vida, ela divide apartamento com uma outra vizinha, entendeu? Como que nós vai infiltrar na faculdade na hora da saída, fi? Ainda mais que nós não é aluno, né? Mas aí, por isso que nós é o time do Beco, fi. Infiltração, entendeu, fi? Não, mas na hora da saída... Usa as táticas de infiltração que você aprendeu no treinamento de Airsoft. Beleza ou não? Precisa de uma camuflagem? Cadê uma bolsa? Acho que eu tenho minha mochila ali, viado. Mas só tem uma mochila, você não tem nenhuma mochila? Ah, eu tô com a minha, mas e o Diogo? Não, nós fica aqui fora olhando, né? Com atenção, né? Não, calma, 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 calma. Pensa, Rua. Pensa, pensa, pensa. Calma. Já sei, tive uma ideia. Tive uma ideia. Escuta. Já pensei, mas fale. Não adianta nós entrar todo mundo junto, porque se ela sair por ali, não pega mais. É, isso é verdade. Então, é o seguinte. Eu tenho uma mochila e você tem outra. Correto? Para pra pensar. É isso aí, correto? Então, é o seguinte. Não, eu não preciso de mochila, não. Não, mas é aí que tá. A gente vai... Já tenho um plano, já. Eu já tenho um plano. Vizinha, eu não sei o que tá acontecendo. Se você tá fugindo, se você tá desaparecida, se alguém fez alguma coisa com você... Vai deixando ela lá, ó. Aonde, velho? Mentira. Ah, vagabundo. Vai, vai, vai. Para, né? Isso aqui é assunto sério, filho. Assunto sério, filho. Desculpe. Para de zoar, entendeu? Vizinha, eu vou te achar, tá? Eu vou te achar. Vamos lá. Tá na escuta aí, Diogo? Tudo certo aqui, tudo certo. Muito bem. Bom. Olha, não tá montado. Correto? Mas vai dar certo, né? Não, tem que dar certo. Tem que dar certo. Geralmente não dá. Não, geralmente dá certo. As coisas sempre... Mano, tem que dar certo, Felipe, tá? Para de botar defeito nos negócios, porque é o seguinte. A gente tá aqui hoje com uma única missão. Olha só o movimento que tem na frente da faculdade, mano. A vizinha não ia mentir pra nós. Eu também acho que ela não ia mentir pra nós, velho. Mas sabe o que que acontece, velho? Eu tô desconfiado. Tô desconfiado que... Quer mentir esse papo que ela foi viajar, entendeu? E... E ela ia faltar à faculdade? Ela ia mentir. Mas não foi ela que mentiu. Ela falou que ela ia viajar? Não. Foi a vizinha dela, velho. Eu tô falando... A vizinha, a vizinha, a outra vizinha que falou que ela foi viajar não ia mentir. Mas talvez a vizinha, a Lari, tenha dito pra ela falar isso pra gente, entendeu? Porque ela sabe que nós ia atrás dela, entendeu, velho? Você tá me entendendo? Nós, Jérgula. Eu, 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 eu. Tá, bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A parada é a seguinte. Tô camuflado. Ô, Diogo. O que que você acha? Tô parecendo um estudante? É, essa calça aí de dormir não tá piqui-escola, não. Felipe, e você? Você, você tá parecendo um estudante, por acaso? Que essa calça rasgada aí, parece que foi pular, o arame farpado e se roscou. O horário de saída. Tá saindo um monte de gente. Felipe, vamos fazer o seguinte. Tem duas entradas. Aliás, tem três entradas. Diogo, você vai ficar aqui, ó. Exatamente onde a gente tá. Se você vir a vizinha, você já passa o rádio pra mim, fechou? Eu e o Felipe, a gente vai se infiltrar por aquela entrada lá, onde tem a saída dos carros, que é mais de boa da gente se infiltrar, tá ligado? Não tem tanta gente, com certeza não vai ter segurança, tá ligado? Tem guardinha aqui, não tá? Não, eu não sei se tem guardinha lá. Diga. Ela é alta, né? Pô, você não conhece a vizinha, pô? Eu não, pô, não vi muitas vezes, não, pô. Ah, o Diogo, pelo amor de... Não lembro, não lembro, ó. É lá, é que se eu ficar... Desculpa, desculpa. O que você falou? O que você falou? Ela é bonita, tá? Tá bom, tá. Ela é bonita, entendeu? Se eu ficar prestando atenção entre as outras mulheres, me mata, né? Aí não dá, né? Tá, 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 senta aqui, senta aqui a vizinha. Você tá ligado quem é que ela é? Para, para. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Bom, o que acontece, galera? A gente vai fazer uma infiltração aqui na faculdade, tá ligado? Mano, olha a movimentação que tem na... Mano, tem muito movimento na frente da faculdade essas horas, viado. O problema é se ela entrar num carro que nem aquele dia, né? Daí ferrou pra nós. Daí ferrou, porque daí ela não vê. Esse é o problema. Cara, eu não quero nem pensar nisso, velho. Eu não quero nem pensar nisso. Por isso que o Diogo tá aqui, tá ligado, velho? Vai, vamos passar. Tá aí, mas olha o tanto de carro. É, tá saindo tudo. Diogo, tá na escuta aí? Tá na escuta? Como é que tá a parada aí? Tudo certo. Tô vendo ninguém por enquanto. Tá, show de bola. Bora. O problema é que ele já mentiu já aqui. Ele falou que não viu ninguém mais, olha o tanto de gente lá. Calma, 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 calma. Não, ele não mentiu, filho. Ele falou que não viu ela, tá? Cuidado aqui. Cuidado aqui, cuidado aqui. Bora, depois desse, vai. Valeu, obrigado, patrão. Tamo junto. Atenção, hein, filho. Saída da faculdade agora, o bagulho tá aí louco, tá? Ó, olha o tanto de gente que tá saindo lá, velho. Já passou uma menina aqui, tá? Ó lá, ó lá, tem um Audi ali já, tá ligado? O quê? Não sei, né? O que que você falou? Como é que ela tá ali? Tá ali aonde? No Audi? Ela não é interesseira, tá? E com certeza ela ia gostar mais do Golf, entendeu? Não, não sei disso. Galera, atenção, viado. A partir de agora, vou baixar a câmera aqui e a gente vai se infiltrar, demorou? A partir de agora, nós somos alunos da faculdade. Alunos da faculdade. Então, você viu aquela matéria? É. Quanto será que você acha que vai tirar em geografia? Que geografia, pô? Geografia? Geografia? Sim, geografia. Eu acho que eu... Você vai tirar 10? Uns 10, né? Eu vou tirar 12, entendeu? 12? É, 12. Vou tirar 12. Não, mas aí com 12 eu já vou passar já, entendeu? Será que você passa? O carro tá vazio. Eu não sei. O cara do áudio tá vazio, viado. Tá vazio. Eu vi sirene. É, eu vou passar, eu vou passar. Lógico que eu vou passar. Entendeu? Lógico, nossa. Eu também tô meio confiante, tá? Entramos na faculdade, entramos na faculdade, viado. Entramos na faculdade. Tá confiante? Oi? Diogo, Diogo, Diogo. O que foi, Diogo? Alguma posição? Passa pra nós, passa pra nós. Vou perguntar isso agora. Você achou ela ou não? Não, ainda nada, viado. Ainda nada. Estamos aqui fazendo a investigação aqui. Felipe, vamos fazer isso. Aqui também não vi ninguém. Só uns dois acelerando aqui. Eu vi uma mulher entrando num carro ali, mas acho que não era ela. Pronto. Ah, eu acho. Tá, a parada é a seguinte. A gente vai se dividir aqui, tá Diogo? Fica esperto aí que a gente vai se dividir. Demorou? Demorou, fechou, fechou. Felipe, você vai pra aquele lado ali? Tá aí, eu trouxei erradinho. Tá bem, então vamos fazer o seguinte. Em cinco minutos a gente se encontra aqui. Fechou? Faz a vistoria ali no bloco, naquele bloco ali. Que eu vou fazer a vistoria pra esse bloco aqui, fechou? Tá, vai. Mano, deixa com nós, bora. Mulher das câmeras ali, galera. Acabei de ver uma mulher com câmeras ali. Tá muito duro, tá ligado? Vamos lá. Ó o banheiro, ó o banheiro feminino. Banheiro feminino. Não dá pra entrar. Que é o banheiro masculino, tá ligado? Tá em manutenção também. Vem aqui, ó. Muito bem, deixa eu guardar o radinho. Calma que eu tô avistando segurança. Tô avistando segurança, galera. Segurança de moto. Segurança de moto. Segurança de moto. Se liga. Se liga. Segurança de moto passando ali. Não sei se vocês viram. Viram? Pronto, vamos continuar. Tem mais gente sentada aqui, tá ligado? Calma. Vamos ver. Olhos abertos. Olhos muito abertos. Vamos subir aqui. Vai. Nossa Senhora, velho. Entrei na faculdade. Caramba, não sei nem se eu deveria estar aqui, galera. Não sei nem se eu deveria estar aqui, mas aqui de cima, ó. Visão boa, visão boa, visão boa pra caramba. Se liga. Corridor inteiro pra lá. Corridor pra cá. Aqui, ó. Tem visão de tudo. Tem mais uma sala ali, ó. Tem gente lá dentro daquela sala lá, tá ligado? Estudando. Sala de aula. Bom, vamos ver. Nossa, veio daqui. Eu consigo ver a faculdade inteira, galera. Consigo ver tudo daqui, velho. Tudo, tudo, tudo. Tem gente ali embaixo, ali. Tem um cara passando aqui, ó. Calma. Aqui pra trás de mim, aqui, não. Lá deus tá tranquilo. Tem mais gente saindo lá, galera. Mano, meu Deus, essa faculdade é muito grande, velho. É muito grande essa faculdade aqui, galera. Tô com medo que alguém me veja, tá ligado? Acho que tem gente vindo aí. Vamos continuar. Bora. Nesse corredor aqui tem muito mais salas, tá ligado, galera? Muito mais salas. Vamos lá. Atenção, hein? De olho nas salas. Mano, eu tô me camuflando aqui. Eu tô... Mano, eu tô muito estudante, velho. Vamos lá. Meu Deus, o tanto de sala. Caraca, onde é que será que vai dar isso aqui, velho? Bom, vou descer aqui. A princípio, nada dela, tá ligado? Galera, que doideira, mano. Que doideira. Eu vou lá procurar o Felipe, tá ligado? O Felipe deve tá me esperando lá. Pera aí. Deixa eu ver com o Diogo. Pera aí, pera aí, pera aí. Diogo, alguma posição? Alguma movimentação aí? Você viu ela ou não? Não vi. Eu só vi você passando ali em cima só. Ah, ele me viu? Muito bem, muito bem. Eu tava lá em cima, exatamente, mano. É isso aí mesmo. Ela você não viu, correto? Correto. Não vi ela ainda. Tem muita mulher saindo aqui, mas nenhum sinal dela. Fechou. Tô indo me encontrar com o Felipe, tá? Já volto aí, fechou? Tô tranquilo. Bora, Diogo. Muito bem, mano. Meu irmão tá fazendo um ótimo trabalho, tá ligado? Um ótimo trabalho. Vamos lá tentar encontrar o Felipe. Mano, olha o tamanho dessa faculdade, galera. Olha as coisas pro lado de lá, velho. É enorme, mano. É enorme. Tem gente ali, ó. Bora. Tem gente ali. Tem gente ali. Eu não vou procurar. Já estávamos procurando. Tô indo falar sobre o Felipe. Ah, eu tenho tomei em sazão, né? Gente, eu não vou desistir isso. Não vou desistir. Não vou desistir. O Felipe já tá lá esperando nós, galera. E aqui é a segurança. Se liga. Mano, você não tem ideia, velho. Você não tem ideia. Me meti num buraco aí só pra... Não, velho. Não achei ela. Aqui também não tem. Tem certeza? O que foi, Felipe? Tá morrendo, filho? Eu fui por aqui, dei a volta lá, fui lá no fundo. Todas as portas estão fechadas. Tá, você viu? Você foi até o terceiro anário? Eu subi lá em cima, velho. Todas as portas estão fechadas. Não tem como entrar. Mano, tem muita gente vindo aí. E atenção, ó. E matemática? Você vai tirar o quê? Matemática? Eu tirei 16 em matemática. Eu tirei 100. 100? Mas é de 0 a 20 aqui, seu burro, mano. É de 0 a 20 aqui. Você tem que falar que é... Eu tirei 20. 20? Eu duvido. Ou então você comprou, professora. Certeza, né? Não, eu comprei, né? Comprou sim. Sempre foi bom em matemática. Foi, foi, foi. Ótimo em matemática. Fala, fala, fala. Fala agora, Caliço, pra sempre. Eu tenho um Voyage por aí. Tem uma câmera aqui em cima, aqui, ó. Ah, é aquele Voyage, né? Aquele Voyage daquele cara, né, velho? Eu vi a procura do... Você ficou procurando em matemática? Acho que eu tô aí no meio... É, eu também. Tamo aí no meio... Tá dentro que eu tava... Calma, 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 calma. Diogo, tamo aqui, tamo aqui. Tamo aqui na saída dos carros, tá ligado? Ah, matemática 20. 20. 20 matemática. Vamos pular de lá. Bora. Matemática 20. Não, é que a gente tá falando em código aqui, Diogo. Por causa da... A gente é aluno, entendeu, velho? Eu tirei 20 a matemática. E você, quanto é que você tira em matemática? Vamos ver. Invite aí, eu tirei 19,5. 19,5. Seu mentiroso, mentiroso, hein? Mentiroso, mas tudo bem, vamos continuar. Bora. Tô dando vocês aí. Vai ficando de olho aí, pelo amor de Deus. Vamos sair aqui, vamos direto pro carro, tá? Fechou? Será que o Diogo tá na escuta? Não, tira. Calma, calma, calma. O cadinho vai chamar a atenção aqui, ó. Aqui, ó, a gente é estudante, mano. A gente é estudante aqui. Perfeito, né? 20, então, vai tirar 20 a matemática? Não sei, velho. Eu acho que vai dar certo, se pá. Mas não é minha mãe, pai. Talvez. Eu acho que sim, acho que nesse semestre vai dar certo de eu passar. Vou pra nossa, eu vou passar de boa, velho. Eu acho que dessa vez eu não fico de recuperação. Não, a recuperação eu nunca fiquei e nunca ficarei, entendeu? Cuidado no carro aí. Bora, Felipe. Eu também não. Mas vamos embora. Nossa, velho, que cagada, velho. Mano, nós quase foi pego, velho. Quase, viado. Quase foi pego, né, Sam? Teve uma hora lá que o guardinha passou olhando pra mim. E aí? Nada, que nada. Nada, velho. Será que você não viu ela entrando em nenhum carro? Nada, 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 Diogo. Eu vi umas duas mulherzinhas entrando nos carros que pararam aí, mas eu acho. O Voyage Prata, Voyage Prata, Voyage Prata. Nada? Eu vi num HB20. Tá. E num... Não, velho, não, não, não. Não era ela, velho. Mano, olha o tanto de movimento que tem aqui, velho. Bom. Vai ser difícil, velho. Vai ser difícil. Mas sabe o que eu tô mais desconfiado, velho? O quê? Que ela não gosta mais de mim, velho. Não, velho. Acho que não. Ô, Voyage, velho. Ô, Voyage. Mas aquele é... Aquele é cinza, velho. Aquele ali é cinza. O outro era prata, viado. Lembra? Ah, é verdade. Era prata aquele lá. Nossa, mas o teu carro aqui também vai estar chamando bastante atenção, Felipe. Não, claro que não. Não, claro que não, não, não. Um pedaço de quindim. Aqui na frente da faculdade, amarelo, não, né? Não. Claro que não. Não, 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 não. Claro que não. É a mesma coisa, sabe o quê? Que um piolho na cabeça de um careca, meu querido. Você vê de longe, entendeu? Bom, galera, tô preocupado. Tô muito preocupado. Esse sumiço da vizinha não é nada bom. Nada bom. Tomara que a gente descubra onde que ela tá. Vamos entrar, vai? Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que a gente vai fazer.